Mas o Capitão América até agora só fez bosta, porque a primeira coisa que ele fez, sacudir o escudo no inferno. Ele mandou o escudo dele pro inferno. Agora tá com o osso na mão, igual o Kill Bonnie do Pokémon. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é mestre Spider, diretamente do canal HoraVaga, porque se está com HoraVaga, está no canal certo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, galera. E é isso aí, e é isso aí, é isso aí, é isso aí. Bom, gente, é o seguinte, estou só pro PC do Mano Miguel, deu problema, deu problema, deu problema, e eu vou ter que iniciar essa aventura aqui sozinho. Bom, é um mapa de aventura, porém é um mapa de aventura aqui que eu vou usar alguns mods, galera. Tem mod da Luke Block, e principalmente os mods dos heróis, beleza? Mas eu reeditei o mapa, né, já coloquei assim, olha só como eu iniciei, opa, quebrei todas as placas que tem aqui, que era um monte de bosta de inscrito. Coloquei assim, ó. Já pensou em ser herói? Com certeza você já pensou. Então, este é o seu momento, consiga reunir todos os heróis. Não será fácil, mas contamos com você. Bom, é o seguinte, galera, abre o baú, abre o baú. Vamos ler aqui o livrinho do Capiroto. Olá, eu sou o Brad. Eu sou o Brad. Não, é o cara que é o Brad, não é eu. Entendeu? Eu sou o Meph Spiderman. Te colocamos, pois você era o único capaz para esta missão. Pegue no baú uma roupa de herói e vença todos os desafios até encontrar as roupas de todos os heróis. Acreditamos em você e os Avengers precisam das roupas. Agora vá! Gostou? Gostou? Interessante, né? Bom, gente, é o seguinte. Vocês estão vendo aí que até o carro do Batman aqui tem. Bom, então a roupa, a primeira roupa de herói que me deu a vida da viúva negra. Que a vida negra não tem nada. Olha que bonito. Não, vou mostrar para vocês. Ai, meu Deus, como eu fiquei sexy. A minha skin, ela muda totalmente, mas está lá meu óculos. Muito da hora, não é? Eita, tem uma pessoa ali, ó. Vou matar ele logo, né? Vamos lá, vamos lá. Nível 1. Terra. Nível 1. Ah, meu Deus. Ela pula alto demais, gente. Nossa! A viúva negra é capirotem, hein? Olha só. Bom, então é o parkour com os heróis aqui, galera. E nós precisamos reunir. Nossa, estou indo bem, hein? Opa, ninguém vive sem ele. Checkpoint. Primeiro checkpoint já foi. Então, quando eu nascer... Olha. Ai, abriu um buraco aqui, gente. Meu Deus do céu. Que isso, gente. Calma. Nossa, que checkpoint mais lixo, velho. Quer dizer que o checkpoint é o cara abrir um buraco. Vamos matar aqui, gente? Espera aí. Pega, vem cá. Olha, a viúva... Ah, meu filho. Você se ferrou comigo. Vou entrar aqui no checkpoint. Que diabo de check. Isso é um lixo, velho. Vamos lá. Nível 2. Ó, é boa. Nossa, eu estou pulando dois blocos de alto. Nossa, a viúva negra... Só falta soltar até aí agora. Pra cá, o Homem-Aranha. Não precisa só ter o Homem-Aranha sem ter a viúva negra. Ai, meu Deus. Não vale cair, gente. Pra onde pula? Ai, tem dois ossos ali. Vou pegar aqueles ossos. Meu Deus, ela pulou, velho. O parco fácil, mano. Uhul. Eu sou o rei do morro. Essa busca do Minecraft é um lixo. Gente, espera aí. Vamos ler a placa novamente. Checkpoint. Ei, abriu a aguinha do sanitário. Agradecer o dedo. Juntou muito do monstro. Vai. Isso, pula. Segura, filha. Olha só. Não tem necessidade de Homem-Aranha. Você escutou o que o Brad falou? A gente precisa reunir. Espera. Eu senti cheiro. Alguma coisa por aqui. Nível 3, nuvens. Aqui no nuvem não tem nada, velho. Gente, eu vi mal por aqui. Gente, eu vi mal por aqui. Gente, eu vi mal por aqui. Bom, já que não tem, vamos embora. Correndo e... Olha, não tem ninguém que seja melhor do que eu no par... Opa! Tem alguma coisa ali, gente. Ai, meu Deus. Opa! E veio agora o Capitão... Até que enfim, eu vou deixar de ser menininha, hein. O negócio agora é com o Capitão América. Vamos lá, o nível 3. Nós temos que concluir. Não. Não vou colocar a roupa do Capitão América agora. Uhul! Outro check-list! Calma. F5, que é pra vocês verem a gatinha. Sai, eu não quero mais ser menina. Agora eu vou ser um homem de verdade. Olha. Nossa, ele não pula não, cara. Ele quase flutua. Vocês estão vendo agora eu sou o Capitão América? Como será que usa isso aqui? Ai! Gente, que chique, meu Deus! Ah, vou tacar o escudo na cara dele. Vai, teia! Era pra ter algum botão que lançasse alguma coisa. Não, não é esse. Mano, Miguel, quer que... Meu Deus, cadê o meu escudo? Gente, eu perdi o meu escudo! Vou lá pro check-list. Lixo. Ah, beleza. Vamos entrar no check-list. Não, sério? Nossa, velho. Que check-bosta. Mas vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Vamos que vamos que a série só começou agora. E eu quero, de verdade... Ai, tá bom. Já respirei, gente. O Capitão América não tem muito fôlego, hein? Bom, eu já perdi meu escudo. Olha de óculos como é bonitinho, velho. Ai, meu Deus. Gente. Eu não sei fazer parkour de escada. Vai, desgraça. Bom, eu peguei uma pepita de ouro. Peguei dois bone. Que é o... Bone. Ah, lembrei. Por isso que o Pokémon é chamado de Killbone. Nossa, eu tô inteligente, hein? Nossa, eu fui tudo. Bom, vamos olhar. Vamos ter que fazer esse parkour da forma correta. Como assim, velho? Espera aí. Ai, meu Deus. Por que que caiu, velho? Vai, era... Ai, ele tá tão escuro. Que lixo. Começou a ficar chato. Começou essa bosta ficar chato. Mano, Miguel não tá participando do vídeo, gente. Mas ele tá vindo aqui só fazer bosta. Ai, meu Deus. Volta pra água. Puxa aqui, bosta. Vai, 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 caramba. Bom, a Marvel vai me processar depois desses vídeos. Mas tudo bem. Bom, vamos agora pra o... Já passando pelas nuvens. Tá bom, velho. Ai, meu Deus. Cara, não tem uma maneira mais fácil, não. Sério. Ai, gente! Uhul. Eu consegui, velho. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de cair. Vai. Ai. Oh, não tem pra ninguém. É muito fácil, muito simples. Eu sou o rei mesmo. Vai pra lá, meu Deus. Eu tô com medo de cair e ir lá pegar o checkbox. Bom, ainda bem que o pulo desse cara é quase um voo. Não, pelo amor de Deus. Não, sério. Que lixo, velho. Ó, por isso que eu preciso ir pra escola de parkour, mano. Vamo lá, galera. Vamo comigo de novo. Ó, tá anoitecendo já. Meu Deus do céu. Vai pra lá, ô, ô, Capitão América Burro. Teu escuto jogou no lixo. Agora tu não sabe fazer mais nada. Seu bosta. Seu lixo. Eu prefiro as tartarugas ninja. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Opa, olha, olha. Ah, agora já era, velho, que ele voa. Pera aí, gente. Deixa eu deixar esse negócio mais claro aqui. Nossa, eu sei ler inglês porque eu entendi tudo. Vamo lá. Nossa, tem que acertar aquilo ali, sério. Meu Deus, se eu errar esse agora... Não! Minha gente! Não, velho. Não, não vale. O Capitão América é um lixo. Olha. Chuchu corre virado no capeta, mano. Eu acho que ele tem um foguinho no rabo, hein? Vai. Vai. Vai, Capitão América. Vai. Vai, meu Deus. Vai secar tudo. Olha, trebolinha de ar. Duas. Ah, pode ter o tempo dessa vez. Não! Nossa, tem um Creepy ali, velho. Por que, velho? O bicho é louco, mano. Ele tem vontade própria, esse desgraçado. Olha. Olha. Tan, tan, tan. 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 Oi. Eu sou o Brad. Não! O Brad, desgraçado. Isso é uma missão de lixo. Por isso que tem suado de rato aqui, mano. Ai, meu Deus. O Capitão América tem medo de rato, gente. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, minha gente. Tem que começar tudo de novo. Olha, não tem pra que ele ter essas velocidades todinhas. Você vai correr em Fórmula 1. Meu Deus. Bati com o osso nele. Nossa, que osso forte, velho. Ou é o Capitão América que é forte. Caraca, velho. Depois que eu peguei o Capitão América, eu não consegui mais fazer nada. Porque ele é burro. É sério. Corta o clique. Ai, meu Deus. Era pra conseguir, velho. Era pra conseguir. Não era pra conseguir. Vamos. Vamos. Nossa, tem bruxa ali. Tem tudo, hein. Eita, dá pra pular ali. Pera aí. Vamos tentar pular pra lá. Meu Deus. Ele é muito rápido. Esse bicho é doido. Desgraçado. Peste bubônico. Satanás de rabo. Não, eu vou parar por aqui esse episódio. Porque nós só conseguimos pegar até agora a Viúva Negra. Que não combinou comigo. Vou logo dizendo. E também peguei o Capitão América. Mas o Capitão América até agora só fez bosta. Porque a primeira coisa que ele fez. Sacudiu o escudo do inferno. Ele mandou o escudo dele pro inferno. Agora tá com o osso na mão. Igual o Kill Boney do Pokémon. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Nós estamos só... Deixa eu ver o que é que tem nessa placa aqui. Que eu tô achando que essa placa é uma placa idiota. Se você estiver com dificuldade. Use o Game Mod. Eu não vou usar nada. Porque eu não tô tendo nenhuma dificuldade. Assim, ele é muito inteligente. O Capitão América. Graças a Deus. Vai ser um monstro aqui. Vai ser uma madeira. Bom, gente. Então falou. Muito obrigado por tudo. Valeu. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. E fui!